O governo do estado do Rio de Janeiro multou em 11 milhões e 600 mil reais a CSN, Companhia Siderúrgica Nacional. Segundo a Secretaria do Ambiente, a Companhia Siderúrgica Nacional não cumpriu o termo de ajustamento de conduta assinado em 2010 após vazamento de óleo no Rio Paraíba do Sul. Pelo termo, a CSN se comprometeu a investir mais de 200 milhões de reais em medidas que pudessem evitar novos problemas. A Siderúrgica tem 10 dias úteis para pagar a multa e o dinheiro será revertido para o Fundo Estadual de Conservação Ambiental que financia projetos para o Rio de Janeiro. Eu ressalto que mudou a filosofia do INEA e da CEA. Ao invés apenas de multar, nós fazemos, com a ajuda de auditores internacionais, um grande diagnóstico e exigimos mudanças tecnológicas importantes para mudar mesmo a tecnologia de controle e reduzir as emissões, melhorar o ar que as pessoas respiram e a água do Rio Paraíba do Sul. Obrigado. Obrigado.